Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, estamos começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Mulher denuncia falta de atendimento médico ao filho e ao marido que cumpre em pena em presídio de Linhares. Morre no hospital a menor que sofreu acidente em cruzamento da BR-101 aqui no município. O exemplo de uma família de Linhares que enfrenta a difícil tarefa de cuidar de um bebê com microcefalia. Samarco não envia representante para a reunião e deixa moradores de povoação indignados. A caótica situação da bacia hidrográfica do Rio Barraseca é o tema da nossa entrevista de hoje. Nossa convidada é a presidente do Comitê da Bacia, Dolores Colli. E o esporte, claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma mulher procurou nossa reportagem nesta segunda-feira para denunciar que o filho que cumpre pena no centro de detenção e ressocialização de Linhares está com sérios problemas de saúde e não está recebendo atendimento médico adequado. O marido dela, que também cumpre pena na unidade, enfrenta o mesmo problema. Com medo de represálias, a mulher preferiu não mostrar o rosto. Ela alega que, com problemas de saúde, o filho e o marido não estão recebendo atendimento médico adequado e estão sofrendo maus tratos dentro dos centros de detenção. Sempre está direto passando mal. O dia tem um problema de garganta, às vezes ele está na cama, eles tiram ele e ele é preso de muito tempo. Eles tiram ele, botam ele para o chão. Essa semana ele ficou algemado o dia todo, almoçou algemado, sabe, entendeu? E gás de pimenta no olho da vista deles, entende? E é difícil, né? Uma pessoa para ficar presa tem que ser... Como que a tendência é piorar? Eu creio que sim. Pai e filho estão cumprindo suas penas nos centros de detenção e ressocialização de Linhares, em Areal Grande, Bebedouro. Segundo a denunciante, o esposo está ficando cego e o filho tem uma hérnia e uma infecção no pênis. Ela já chegou a procurar a direção dos centros de detenção e a Sejus. Eu já falei, eu acho que vocês têm problema com ele ou com o meu marido, é te transferir, porque o meu marido já pediu, pelo amor de Deus, e meu filho para que tirem dessa cadeia. Eu já fui no advogado, o advogado vem aí e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu recorrer. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, informou que o marido da denunciante é hipertenso e recebe acompanhamento constante da equipe de saúde. Porém, não há queixas de problemas de visão, mas mesmo assim, ele será encaminhado a um oftalmologista. Já o filho passou por consulta com o médico da unidade prisional e aguarda consulta com o urologista da rede pública de saúde. E morreu na manhã desta segunda-feira no Hospital Rio Doce, em Linhares, a estudante Caroline Nascimento Miranda, de 15 anos. Ela se recuperava do acidente sofrido há cerca de 40 dias no cruzamento da BR-101, ali próximo ao Colégio Estadual. O irmão dela, o estudante Gabriel de Souza Camilo, de 8 anos, morreu no dia do acidente. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital Rio Doce, a adolescente se recuperava bem dos traumas que sofreu, mas teve uma piora no quadro clínico e faleceu na manhã desta segunda. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde passou por uma autópsia e, em seguida, liberado para sepultamento. Uma reunião marcada para acontecer nesta segunda-feira entre a Samarco Mineradora, pescadores e moradores de povoação, intermediada pela deputada estadual Eliana Dadalto, do PTC, acabou não ocorrendo. Segundo a assessoria de comunicação da deputada, nenhum representante da mineradora compareceu ao encontro, que seria para cobrar um posicionamento da empresa em relação aos prejuízos causados na região da Foz do Rio Doce. Nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Samarco, mas até o fechamento desta edição, não havíamos obtido resposta. Veja como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Em Colatina, a mínima é de 20 e a máxima chega aos 33. São Mateus, com variação entre 21 e 32. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o exemplo de uma família aqui de Linhares, que enfrenta a difícil tarefa de cuidar de um bebê com microcefalia. Cuidar de uma criança com microcefalia não é tarefa das mais fáceis. Os desafios são muitos. Problemas como fala e locomoção estão entre as maiores dificuldades dessas crianças. Confira a matéria de Oséias Farias. O desafio de cuidar de uma criança com microcefalia chegou à casa deste casal no bairro Interlagos. A bebê, Emanuele, foi diagnosticada com alteração na circunferência craniana, o que para os médicos revela a presença da doença que hoje atinge milhares de crianças. Cuidar de Emanuele requer tratos especiais e muita participação, já que uma das características que ela apresenta é chorar muito, acima do normal. Até na hora de conversar com os pais, a bebê mostrou a corriqueira reação. Mas falar de microcefalia é lembrar do zika vírus, que também provoca a doença. Mas no caso de Emanuele, a microcefalia foi provocada por outra causa perigosa. Porque não foi totalmente pelo zika, né? Foi pela meningite bacteriana que pegou através do hospital infantil. Então ela foi infectada com a bactéria e através da bactéria o problema foi ter a microcefalia. Sim, com certeza. Agora vai precisar fazer um eletro na cabecinha para ver se ela tem... Ela fica muito nervosa, né? Para ver direitinho os exames. No ambiente hospitalar, o risco de contrair uma bactéria é muito grande. Por causa de uma dessas, a bebê teve diagnosticado um problema para a vida inteira. Diante deste quadro, a mãe revela que tipo de ajuda vem recebendo para lidar com esta situação. Aqui no quintal, né? Minha sogra, minhas cunhadas ajudam, né? Quando tem que sair, o marido deixa com um porque ela chora muito. Aí assim, para dormir também, reveza. Mas agora está mais tranquilo, está tomando um remedinho tranquilizante. Está mais tranquilo. Tem que ser assim porque senão não tem como. É, tem que ser assim. O pai da bebê revelou como está sendo para ele lidar com este grande desafio. Difícil assim porque chorava muito na época que ela nasceu, né? Chorava demais e a gente dividia até os horários. Ela dormia um pouco, dormia outro para estar dando espaço para ela dormir eu também. E entregando sempre na mão de Deus que ela venha melhorar para ver se tudo se encaixa, né? Aqui na casa da Emanuela, no quarto da Emanuela, que ela divide com os pais, um dos momentos mais raros é esse aqui que eu vou mostrar. Emanuela tranquila, no colo da mãe, depois de ter mamado. A ideia dos médicos é que por causa da microcefalia, a Emanuela chore muito. Por isso nós registramos um dos momentos tranquilos da criança. Não deixar Emanuela cansar de chorar é palavra de ordem. Para isso, ela depende de medicamentos e do carinho dos familiares. Até as 9 horas da manhã de hoje, a ideia era deixar a bebê tranquila para um bom banho de sol. Uma alternativa caseira que só depende da família para aumentar a sua imunidade. A avó disse esperar mais participação do poder público no sentido de ajudar a elaborar formas de auxiliar as famílias com crianças que portam a microcefalia. Isso aí, só Deus para ajudar, pensar e ter coração para poder ajudar a gente. É isso aí. Que de ajuda precisa. De ajuda precisa. Porque eles não têm condições. Se eu tivesse condições, eu poderia ajudar ele. Primeiramente, a ajuda de Deus. E eu ajudava eles. Então a gente espera um momento desse. Bom, de acordo com especialistas, a microcefalia não tem cura e o tratamento inclui sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional pelo menos três vezes por semana. Para estimular a criança, diminuir o retardo mental e também, claro, o atraso no crescimento. Vamos ao resumo do nosso esporte com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Depois da derrota de virada, 2x1 para o Espírito Santo, no último final de semana, o Linhares Futebol Clube complicou a sua situação na luta pela classificação à final do Capixabão e do Futebol 2016. Agora, não depende só de seus próprios resultados. Tem que torcer, por exemplo, por derrotas de Desportiva e Real Noroeste e ainda fazer um bom saldo de gols. Mas ainda temos duas rodadas e a esperança continua. Confira, além desse resultado do Linhares, os demais resultados e como fica a matemática da classificação. Linhares 1 e Espírito Santo 2, o Rio Branco foi goleado pela Desportiva, tinha o mando de campo, mas o campo era da Desportiva, né? Em Gerararipe, 4x1. Itapemirim, 2, de surpresa. Real Noroeste, 0. A classificação, em 1º Espírito Santo, 15. Em 2º Desportiva, 13. 3º Real Noroeste, 13. 4º Linhares, 10. 5º Rio Branco, 9. E 6º Itapemirim, 8. É, e o Linhares não tem tempo de se lamentar, né? Já nesta quarta-feira, enfrenta a equipe do Atlético do Itapemirim, aqui no Campo da América. Jogo marcado para as 15 horas. E como no hexagonal cada jogo é uma decisão, o Linhares tem que vencer ou vencer. E você, torcedor, pode fazer a diferença. Bom, minha gente, não é novidade que é cada vez mais grave a crise hídrica que a gente passa aqui no nosso estado, né? A agricultura e pecuária altamente afetados e cidades também tendo problema de abastecimento. A gente vê os exemplos aí de Rio Baranal e Soretama com problemas para abastecer. Em Rio Baranal, inclusive, há ainda o rodízio de abastecimento das residências. Para falar um pouquinho sobre a gestão dos nossos recursos hídricos, da situação que a gente vive atualmente, está conosco a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce, Dolores Colli. Tudo bem, Dolores? Tudo bem, Cláudia. Bom, Dolores, na última vez que você esteve aqui, a gente falou desse assunto, né? Essa seca, essa escassez de chuva que já dura, já persiste já há um bom tempo, né? Como é que está a situação atual da bacia do Barra Seca, seus afluentes? Os córregos estão em situação precária, né? Olha, Cláudia, infelizmente a gente tem que dar essa notícia. Os nossos córregos estão todos secos, nós não temos água. Infelizmente, nós chegamos no limite que não há muita coisa a se fazer. A água não existe, chuva, o que poderia resolver de imediato aí seria as chuvas. As chuvas não estão sendo significativas. Quando a gente pega aí as previsões meteorológicas, a gente vê que a possibilidade de chuvas significativas aí, ela é mínima. O que pode agravar ainda mais a situação. A gente fala da bacia do Barra Seca, mas nos últimos dias o rio Barra Seca mesmo, ali próximo a Soretano, na divisa com Jaguaré e também Linhares, passou por um sério problema, que foi aquele incêndio na reserva biológica e a tufa ali, do próprio, onde fica alagado constantemente, queimou por conta dessa escassez, né? Quer dizer, o mato muito seco, né? Muito seco, acabou queimando e gerando um problema ainda maior, dificultando, inclusive, a conter aquele incêndio. Agora, é uma bacia, assim como outras também, né, Dolores, em que ela recebe um impacto muito grande da agricultura, né? O uso para irrigação é em larga escala, né? O impacto é forte. O uso da... não que a agricultura seja o grande vilão da história, Cláudio, mas a gente sabe que a agricultura hoje demanda de uma grande quantidade de água para a produção agrícola e o sistema de irrigação e a forma como a água vem sendo utilizada na bacia é que vem prejudicando também a crise hídrica, vem contribuindo para que essa crise se agrave ainda mais. Piorando ainda mais a situação. Piorando ainda mais a situação. A gente falou da situação de Rio Bananá e Soretama, mas em Jaguaré os problemas também começam a aparecer. O Corrego Jundiá chegou no limite, né? Já não tem mais água para fornecer aos moradores, né? Então, a informação que a gente teve hoje do diretor do SAI é que hoje foi o último dia em que conseguiu fazer a captação direta no Corrego Jundiá e que a partir de hoje, então, o abastecimento da cidade está sendo feito com a utilização de alguns carros-pipas e com o motor a diesel, onde estão fazendo a captação de água de algumas nascentes e alguns produtores próximos da sede do município que ainda tem uma reserva hídrica e estão cedendo para o município para o SAI fazer essa captação para não deixar a população sem água. Meu Deus! Já estão no sistema de rodízio lá também, de racionamento. Que coisa, né? Então, todos os dias eles ligam a bomba durante seis horas, porque não tem condição de manter as 24 horas de abastecimento no município. É algo inimaginável. E um município com vocação quase que exclusivamente agrícola, né? Que depende da irrigação, né? Os cafezais e por aí vai. Onde nós vamos parar se essa escassez continuar durante mais tempo, né, Dolores? E aí é da importância do produtor rural se adequar, usar um sistema de irrigação que seja mais adequado para esse momento e que tenha menos desperdício de água. Na verdade, o uso da água na agricultura, ela não pode ser taxada como um grande vilão, porque a água, ela tem todo um ciclo natural e o uso da água na agricultura, ele contribui para esse ciclo. O problema é como a água vem sendo utilizada e os sistemas de irrigação que não são mais suficientes com a realidade que nós vivemos hoje. Entendi. Inclusive, há uma lei federal que fala até, inclusive, da cobrança pelo uso da água na agricultura e, enfim, nas demais atividades industriais, enfim, né? Como é que está essa situação? Você tem conhecimento de como anda essa norma? Então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 1997, ela já institui a cobrança pelo uso da água como um instrumento de gestão. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em cobrança, porque a cobrança, ela não é mais um imposto, ela não é uma punição ao uso de óleo. Não é multa, não é nada disso. Não é isso. Na verdade, a cobrança pelo uso da água, ela é um instrumento de gestão que vai contribuir para o melhor gerenciamento da água na bacia. Por exemplo, uma vez que você paga por esse recurso, você vai querer usar somente aquilo que você exatamente está precisando. Não vai desperdiçar. É o caso que a gente já tem aqui de algumas empresas grandes. Tinha-se uma autógrafa de 10 mil litros cúbicos por segundo e, quando ela começou a pagar, ela viu que ela não gastava tudo isso e ela reduziu para 5,5. É, imagina como é na energia ou com outros gastos também, você vai economizar, né? Então, você passa a economizar e só vai usar aquilo que você realmente precisa. Além do que, o dinheiro que advém da cobrança, ele é um dinheiro exclusivo que vai para a revitalização da bacia. Que bacana. Então, esse dinheiro não vai para nenhum outro órgão, não vai para o caixa do governo, e sim vai para os comitês de bacia, para a implantação da gestão mesmo e a revitalização da bacia. Que bacana, para manter ela funcionando, né? E o mais bacana disso tudo é que quem faz parte do comitê de bacia é o poder público, é o usuário de água e a sociedade civil organizada. Todos os interessados. Todos os interessados e a sociedade de maneira geral. Então, quem vai decidir o que vai ser feito na bacia somos nós. Daí a importância de cada instituição, até mesmo um produtor rural individual, as cooperativas, as associações, os sistemas de abastecimento, né? As empresas que fazem o abastecimento, as empresas de produção de... As grandes empresas que a gente tem na bacia, as indústrias, de maneira geral, estarem participando. Porque aí a gente vai tomar a decisão de forma coletiva que possa aí agradar todo mundo. E que fique bom para todo mundo, né, Dolores? Aliás, numa entrevista aqui na última semana, o secretário estadual de Agricultura, o Otaciano, até falou da importância dos comitês nessa gestão, nessa discussão, nesse debate em torno da questão da água. Porque hoje, assim, cada um usa da maneira que acha que é melhor, mas não sabe se está sendo da maneira correta, né? O comitê, ele tem esse raio-x da situação, de quanta água essa bacia fornece, se é possível ou não ampliar ou não esse uso, né, Dolores? Pois é, a gente, na verdade, hoje a gente não tem esses estudos. Mas a gente começa a se organizar e o futuro, muito próximo, a gente vai ter que ter esses dados, né? De oferta hídrica da bacia e o número de usuários que a gente tem ali e como que a gente vai fazer para distribuir a oferta, o que é aquilo que a bacia oferece para os usuários que necessitam sem prejudicar o sistema. Ou seja, vai instalar uma indústria numa cidade aqui, bom, vamos ver se tem água o suficiente para abastecer, né? Primeira coisa, ver se tem água. Inclusive, hoje, o fator limitante na produção não é mais a terra, na produção agrícola, por exemplo, é a água. Certamente. Sem água não se faz nada na agricultura, é impossível trabalhar, né? Daí a importância do uso consciente, do uso correto. Agora, Dolores, que medidas, assim, a médio e longo, a curto e médio prazo, a gente está vivendo um problema, um sufoco, né? Nós estamos numa situação complicada. Eu imagino que a chuva é a primeira solução, né? Mas, em termos de atitude, a gente vê também uma questão desenfreada que são os poços artesianos, né? Que estão sendo escavados aí à torta e à direita. O que não é também uma solução, a melhor solução, não é isso? Pois é, Claudio. Isso é uma questão que preocupa muito a gente. Por quê? A gente hoje não está cuidando nem do pouco que resta superficialmente, da água da superfície. E a gente está buscando a água do subsolo. Na verdade, a gente não sabe o comportamento dessa água no subsolo, o quanto de água que a gente tem lá e o quanto que a gente pode explorar e até quando a gente pode explorar sem comprometer ainda mais o sistema. Na verdade, a gente, na prática, a gente já observa que o uso desenfreado da água do subsolo, essa quantidade desordenada de poços artesianos que vem sendo feito no momento, ela já tem prejudicado. Então, nascentes que até então nunca deixaram de ter água, já não existe mais. Pois é. Então, o que abastece as nascentes é exatamente a água do lençol. Se você retira a água do lençol, automaticamente vai faltar água para as nascentes. Então, essa água superficial, a tendência dela é desaparecer ainda mais rápido. Especialistas que falam a questão da pressão da água que se tem no subsolo e que esses poços acabam por diminuir essa pressão e enfraquecendo a água chega um pouco mais fraca. Dolores, para a gente finalizar, a diretoria executiva, membros do comitê estiveram recentemente lá em Mariana, visitando o local daquela tragédia que prejudicou tanto o nosso Rio Doce. E esse comitê tem uma relação especial com o Rio Doce porque tem a foz do Rio Doce que está integrado, né? O que foi que vocês viram lá que mais te impactou, você como presidente aqui do comitê? E será que o Rio Doce ainda tem jeito? Bom, Cláudia, na viagem que a gente teve em Mariana, foi uma viagem muito importante porque a gente pôde ver na prática o que estava realmente acontecendo lá. Porque só de ouvir falar não se tem noção da dimensão do problema que nós temos que enfrentar pela frente. O que a gente viu lá e que, assim, ficamos muito chateados é que após aquela passagem da lama devastando todo o vale, toda a calha do rio, né? Próximo ao rompimento da barragem, na comunidade de Bento Rodrigues, né? Uma situação muito triste, assim, parece uma cena de um filme de terror, na verdade. Devastação total. Devastação total. E ainda a sensação de que aquela água ainda não contida, a lama ainda não contida, ainda estava saindo muita lama, gente, e isso era visível. Então, além de toda essa lama que estava aí impregnada nas margens do rio, em quilômetros do rio, ainda estava muita lama saindo ainda lá da barragem. E agora a gente vê que isso começa a diminuir. Estancando, né? Exatamente. E a gente vê que já está melhorando, quem está próximo do rio já pode ver que a cor da água já mudou um pouquinho. Melhorou um pouco o aspecto, mas tem muito ainda para caminhar, né? Tem muito para caminhar ainda. Eu digo que, e eu vi isso de um especialista, o que aconteceu, o rompimento da barragem, ele é um, foi um evento que você, daqui milhares de anos, você vai fazer, pode fazer um corte no solo das margens do rio Doce. Vai estar lá. E você vai ver que as marcas dessa destruição vai estar lá. Que coisa, né? Esperamos que a gente não se esqueça disso, né Dolores, dessa tragédia, né? Dela e dessa escassez de chuva também que a gente está vivendo, né? E que isso sirva de exemplo para que as nossas ações possam ser diferenciadas, que nós possamos mudar. Na verdade, eu digo que quando você trata de água, você não pode agir na individualidade. E que isso faça com que a gente possa pensar um pouco que a água que eu uso vai servir para o meu vizinho. Sem dúvida. Então, se eu não cuidar da minha água, o meu vizinho vai ser comprometido, o outro também vai ser comprometido. Então, quando se trata de água, você tem que pensar no coletivo, você não pode pensar na indústria. E ter respeito por esse bem tão precioso, né? Dolores, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Tá jóia. Eu conversei com o Dolores Colli, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barracê, que faz do Rio Doce. Fazendo um panorama aqui completo dessa situação que a gente vive, uma situação caótica mesmo, de escassez. É torcer para que a chuva venha em abundância. Mas, por enquanto, gente, o jeito é usar com passimônia, usar apenas o necessário para que não falte para o seu vizinho, para o familiar. Enfim, esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões. O número do WhatsApp, lá você pode deixar vídeo, foto, o seu recado, 998506060, o número está aí no seu televisor. O e-mail é pautalinhares.com. O nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvsininhares.com.br Ou os nossos vídeos diretos lá no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música